Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, hoje nesse vídeo eu vou trazer pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Thierry e a outra envolvendo o Zé Vaqueiro Pois é, no último show teve tiros no show do cantor Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vieta Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vieta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou trazer aqui pra vocês É envolvendo o Thierry Thierry usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para avisar todos os seus fãs e seguidores que ele vai adiar O lançamento da música Hackearumi Ele deixou um pequeno vídeo e eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver Primeiro, né cara? A notícia ruim é que nós lançaríamos a Hackearumi sexta agora Não vamos lançar mais essa sexta Por quê? Porque no dia 9, não é isso André? Isso No dia 9 do 11, o nome do 11 tem lançamento de Rita nas rádios do país Certo? Então a gente não queria perder esse foco Só que, pra recompensar o fato da gente não lançar Hackearumi nessa sexta Nós lançaremos no dia 13, é isso? 13 do 11 lançaremos 4 músicas Hackearumi Pois é rapaziada, como vocês viram aí E Thierry anunciando que ele vai adiar o lançamento da música Porque ele vai lançar a música Rita em todas as rádios do Brasil E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é envolvendo o Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro que tá estourado aí em todo o Brasil Pois é, está circulando uns vídeos nas redes sociais Onde no último show de Zé Vaqueiro que ocorreu no último fim de semana Houve tiro em seu show e eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês Vamos ver Pois é rapaziada, muito tenso, muito tenso mesmo isso aí que vem acontecendo Mas assim rapaziada, deixando bem claro aqui pra vocês Que Zé Vaqueiro não tem nada a ver com isso Isso aconteceu lá no show dele Até porque o cantor só está lá pra fazer o trabalho dele E assim rapaziada, tem gente que vão pro show mal intencionado Porque várias pessoas querendo curtir o show de Zé Vaqueiro E as pessoas vão pra lá fazer baderna Atirar assim Poderia até atingir o cantor Como vocês viram aí, Zé Vaqueiro saiu correndo E ele fez muito certo Porque assim rapaziada, é uma bala perdida aí De atingir Seu Deus é mais, não é bom A gente nem pensar nisso Mas é algo muito preocupante E assim, a galera dessa festa aí Vamos ver aí a segurança mais com atenção Porque isso aí não pode acontecer Com certeza isso deve ter sido alguma festa pública Com certeza pra deixar entrar com arma assim Deve ser alguma festa pública Mas enfim, deixa aqui nos comentários O que é que vocês acharam desse vídeo O que é que vocês acham De eu voltar com notícias aqui pro canal Porque sempre, sempre eu vou estar trazendo notícias aqui pra vocês Bom gente, vem ficando por aqui Se você gostou é só deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificação E se você gostaria de obter um conteúdo extra É só me seguir lá no meu Instagram ArrobaEmersonIsley Tamo junto e eu te espero no próximo